Chegamos ao dia 23, sabedoria do dia, deixe que a luz do sol entre na sua vida. Dia favorável para todos nós, o sol em Libra e o equinócio da primavera favorecem parcerias novas, chances, façam escaldapés com benjoinho e mirra para centrar e para ter prosperidade. Na vibração da numerologia temos o 3, que traz criatividade. A cor é branca, o aroma se preste, hoje é o dia do Micael, o anjo. Casa de Deus, virtude de Deus, semelhante a Deus. Horário bom, 13, 40, 14, Salmo 120, a pedra é o pala, o banho é a lecrim. Hoje é o dia do soldador, técnico em edificações. Hoje é o dia de São Pio de Petrina, São Lino e Santa Tecla. Dia de Milique, na Finlândia, Deus a protetora dos animais selvagens. Hoje é o número 11, deixe sempre janelas abertas, hoje e sempre, para a luz entrar na tua casa. Decreto, adoro, eu sou a energia que recebo do universo. Receber, 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 sempre, 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 sempre.